Legendas por TIAGO ANDERSON Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo trazendo o Hunt Showdown que está agora no seu Closed Alpha Eu estou aqui jogando o jogo um pouquinho, experimentando e esse aqui é aquele vídeo de primeiras impressões, primeiro acesso ao jogo Onde eu vou mostrar um pouquinho do jogo, vamos conversar, vou mostrar uma jogabilidade inicial, um gameplay bem inicial Para divulgar e também vamos trocar figurinhas, opiniões aqui sobre o jogo Então se você já está jogando o jogo ou não está jogando, qual a sua expectativa, bota aqui nos comentários qual a sua opinião, sua sugestão Fique à vontade para participar do conteúdo do canal, assim como também se inscreva caso não seja inscrito E deixe aquele like maroto e gostoso aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo e na divulgação do canal também Hunt Showdown é um jogo desenvolvido pela Crytek na sua engine CryEngine Que é uma engine extremamente poderosa, mas é um pouquinho complicada de se trabalhar, exatamente por ela ser tão poderosa, digamos assim O jogo está em alpha, ele tem alguns probleminhas de otimização que estão sendo trabalhados pela equipe A gente teve agora uma atualização grande do jogo, teve um wipe, tive que começar de novo aqui do zero E o jogo tem uma ambientação que é realmente muito promissora, eu gostei bastante disso É um shooter, um FPS, onde basicamente você tem disponível nesse alpha apenas um mapa E você tem que matar um demônio, um chefão, um boss desse mapa Onde você vai entrar, você pode entrar solo ou com seu parceiro Se eu não me engano vai ter time 3x3, alguma coisa assim, se eu não me engano tá Se você está jogando um jogo, sabe de alguma informação a respeito disso ou qualquer outra coisa a respeito do jogo E quiser obviamente compartilhar seu conhecimento, bota aqui nos comentários Desde já te agradeço imensamente aí pela sua participação E nesse mapa, que por enquanto tem valiação apenas de missão de dia ou à noite A noite é terrível, eu já vou avisando, é tenebroso O jogo tem uma ambientação, mistura um terror, lembra um pouco Resident Evil Lembra um pouquinho Left 4 Death, mas não tanto assim Mas vai por um caminho parecido Não são exatamente zumbis que você vai lutar contra Tem uns mobs, tem uns bichos E tem os outros players A ambientação do jogo é fantástica Você joga com personagens do Velho Oeste Ou da, sei lá, da Guerra Civil Americana Principalmente nessa época Então tem esse tipo de armas, tá Você tem aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Você tem aqui, eu já estou no nível 2, Rank 2 Você vai ganhando Din Din também, dólares, doletas A partir das missões que você vai escolhendo Então aqui a sua oportunidade tem as estatísticas Contratos honrados, ou seja, que você conseguiu terminar a missão Quando você pega a missão, sua missão é matar um boss Você entra nesse mapa Você vai procurar nesse mapa, você vai entrar em um modo de sexto sentido Digamos assim E você vai procurar nesse mapa locais onde tem clues Tem pistas E você tem que reunir três pistas É um buraco no chão que você toca nele E você consegue uma pista Desbloqueando Indicando para onde está o próximo local E daí em diante Juntou três O mapa abre Ele abre um local específico dentro do mapa Indicando onde está o boss Você tem que ir para lá e matar ele Matou o boss Você tem que ficar um tempinho lá parado Até poder colher A sua recompensa Na verdade nesse tempinho É que o mapa vai sendo purificado Você purificou o mapa Você matou um boss aí Do inferno Um demônio Que por enquanto são apenas dois É o Butcher E tem uma aranha maligna Poderosa lá O bicho A aranha tá Então se você tem medo de aranha Se prepara Tá aranhão né E você depois vai para a área de extração Pra você poder sair do mapa E aí vem aqui pra sua Bloodline E você recebe seu din-din Seu contrato Etc Etc Nesse meio do caminho Obviamente você tem que encontrar E matar É melhor você não encontrar Mas se encontrar Mata Os outros times De outros jogadores Que estão aí A sua procura E vão querer te matar também Então aqui na Bloodline Você tem as suas estatísticas Tá Hunters São exatamente os personagens Que você tem disponíveis E cada um deles Eles são diferentes Não apenas pela aparência Mas também pelo armamento Olha lá Você tem a Hand Cannon Essa aqui é uma 12 de mão 12 de mão Aí você tem a arma secundária Esse aqui usa machete Olha cara Olha esse envolve aqui Olha que doideira Ferramentas Né Uma lamparina elétrica Consumíveis Firebomb Uma injeção de estamina Bomba de fragmentação Bacana Você tem Alguns Trades Que são Passivas Né Esse aqui PecMully Por exemplo Você consegue adicionar Consumíveis Adicionais Etc E cada vez que você vai Para uma 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 jogatina Aqui né Uma partida Você tem que Contratar um desses mercenários Aqui Tá E aqui você ó Clica aqui Ele vai Ele Ah Puxou E aqui É porque eu joguei anteriormente Quando você joga Você tira um E aqui você tem a vida do caboclo A armamento Olha Essa aqui hein Mas eu acho que não foi essa aqui Que eu gostei não Cara Tem uma Que é Isso aqui é tipo uma 12 Arma de repetição Rifle de repetição Ah não Não é 12 não Não é 12 não 20 É uma Winchester Né Winfield Ah Isso aqui ó Essa aqui Isso aqui dá um dano alto Com range pequeno Side by side shotgun São São dois canos E essa aqui É uma Romero 77 Break action Single Esse aqui é muito ruim Essa arma aqui é ruim Essa aqui é a melhor Pra tiro a longa distância Opa Tem o fist aid kit Muito importante Muito bom E por aí você escolhe A loja Você tem A medida que você vai ganhando Din Din E vai desbloqueando O seu rank Né Lá Você vai poder Comprar Outras armas Você não fica preso Apenas aquele equipamento Daquele seu Daquele seu Contratado ali Tá Esse aqui é o rank 20 Você libera Então armas de uma mão Revolver As pistolas Tem esse aqui bacana Que é tipo Tem uma Tipo uma soqueteira Um socket Aqui Tem aqui um silenciador Silenciador Lá Aquele mercenário Primeiro Aqui ele compara Você tem a comparação Tá vendo ali As listras vermelhas Das armas Só o rank 50 Olha só Isso aqui Cara Uma carabina Deixa eu ver A mais cara Aqui Nossa Isso aqui é o que É a metralhadora Velho Boat Action Service Rifle Com Cinco Cinco apenas Só cinco Firing Long Cart Rides Nossa Olha rapaz E ela tem o mesmo Dano da arma Que eu estou usando Mas pelo que eu estou vendo Aqui é quase Uma mini Metralhadora Uma metralhadora De pobre Então todas as armas Seguem mais ou menos Ali Velho Oeste Olha isso aqui Tem que ter um machado Cara No final dela Ferramentas Diversas ferramentas Isso aqui é importantíssimo Rank 9 Atingi logo o rank 9 Para comprar isso aqui Fuse Decois Ó Uma Uma bolsa Com Resto de metal E vidro Olha Você joga no chão Faz um Barulho Para distrair Ou E é o seguinte Vocês vão ver No gameplay O ambiente Você pode utilizar O ambiente A seu favor Ou ele pode ser usado Contra você Vocês vão ver No gameplay Galera Vamos agora Começar aqui Uma partidinha inicial Tá Se você clicar em play No hunter vibe Vamos pegar Qual aqui Windfield É esse aqui mesmo Você 123 Não Vou Você aqui Ok Aqui você tem aquela coisa Você pode colocar mais equipamento Mas como eu tô no início Eu não tive um equipamento Ainda desbloqueado Você pode fazer um upgrade Do equipamento Do equipamento não Perdão O seu health Você pode aumentar Rank 3 e rank 7 Você aumenta a sua vida E mais uma base Eu sei que não é possível Ou passivas Rank 6 Você desbloqueia Determination Estamina Você recupera Estamina Mais rápido E mais cedo Quater Master Pack Mule Tá vendo Você desbloqueia Essas passivas Também Então vamos lá Vamos começar aqui Mostrar pra vocês Play Aqui você tem Região Eu gosto muito Da East Então aqui você tem Apenas um único mapa Por enquanto Tá em apenas Modo solo Ou handle Que você vai contar Com um parceiro E você tem Nesse mapa Os dois bosses Dois Rank 1 Tá Os dois bosses Que você pode enfrentar Nesse mapa de dia Ou missões à noite E você tem ali É todo o mesmo dinheiro Tá Apenas Agora à noite Cara É arrepiante O jogo realmente Te deixa nervoso Te deixa com a adrenalina No alto Porque não é O tipo do jogo O FPS Que você sai Sai dando Tiro E matando E dando Não 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 faz isso Você tem que ser Traíra no jogo Entendeu Fica na tocaia Fica agachadinho Espera o inimigo Passar Mata Tem No mapa Quando você for Procurar as clues As pistas E você Não vai direto nela Ela geralmente Fica dentro De alguma De alguma Construção Fica do lado de fora Numa moita Espera vir Inimigo Jogador inimigo Mata o cara E depois você vai Então tem toda Uma estratégia De jogo Pra você poder Sair vivo Tá E de dia e de noite Beleza Vamos pegar o butcher Vamos lá Jogar Random Vamos lá E aqui meu amigo Vai beber um café Certo Se você tiver tempo Vai tomar um banho Porque Vai demorar Acessamos Finalmente Demora bastante Demora bastante Aqui está O meu parceiro Veja só Como é que é A qualidade De sombra De luz Já tem um bicho Ali Você não tem Mira Você não tem Target O cross Aquela cruzinha Que fica E aí mano Beleza Show de bola E aí Waiting for the place Por enquanto Você não consegue Fazer nada E aí mano Mano É isso aí Vamos lá Matar os caboclo Vamos lá Ok Get ready Beleza Você tem shift Obviamente Você corre Mira Aqui você troca As armas O E É qual Deixa eu ver aqui Aqui A Aqui ó Você entra No sexto sentido Que ele mostra Para você Locais Onde você Tem que ir Eu espero Que o cara Vai ficar parado Vem cara Ok Então vamos lá O cara já passou Por mim Já Tab Você Aqui o mapa Tá vendo Aqui tem uma saída E a gente Tem que ir Se eu fosse Se eu fosse você Jovem Eu não ia Assim não Vamos ficar Na encolhinha Vamos vir Na encolha Aqui você agacha Vem sempre agachadinho Tá Inclusive Pra não chamar Atenção Não só Dos bichos Tá Não é ali Aqui né Aqui você fecha A porta É esse cara Aqui ele sabe O que tá fazendo Aparentemente Ele sabe O que tá fazendo Opa O nego Já tá dando Teco aí Aparentemente O cara já sabe Sabe o que tá fazendo Mapa updated FF Pra apagar meu fogo Tem que apagar o fogo Rápido Boa Boa Dá um reload Aqui Rápido Onde é que tá meu parceiro Meu parceiro já deve Tá lá Na segunda Na segunda pista Vai vir morrer Ai Morri Você morre Fica largado No chão Entendeu Seu parceiro Pode vir Te Te levantar Ele tá vindo O jogo tem uma Ambientação ótima Cara Você fica nervoso Fica atento Adrenalina Corre a mil Porque além de você Se preocupar Com os mutantes E zumbis E bichos Etc Você tem que limpar A área Dos teus inimigos Vim pra cá Deixa eu vir pra cá Esse cara aqui sabe Esse cara aqui Entende do riscado Sentir firmeza Olha lá Minha vida Como é que fica Olha ele tá indo pra lá Masteco Olha ele mata na faca Pra não chamar atenção Rapaz O grigo sabe O grigo sabe O tiro tá vindo Nas nossas costas Fica só aqui No apoio Do cara Ih Cadê o cara Mano Cadê 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 O gringo Tá ali Opa Calma 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 Muita calma Nessa hora Tem um caboclo Bem ali Ok O gringo Tá pra lá Tá ali o gringo Você nota Aqui No canto superior esquerdo Tem aqui Um iconezinho ali Com dois pontinhos azuis Você tem que descobrir Três pistas Que é exatamente Aquela mancha azul Que aparece Quando eu Olha lá Tá vendo Aquele brilhozinho ali Que aparece Quando eu Entro Em estado De alerta Pior que eu Peguei Uma arminha Ruim Viu A arma Que é lá Ela não tem Uma boa Mira Tira Opa E é aqui Velho E tá seguindo a gente Opa Tiros Aqui A nossa Esquerda É ali Aqui no pântano Você não consegue correr Olha só Cara A luz Olha a ambientação Do jogo Como tá bacana Tá muito legal Obviamente É close É de alfa Tem alguns problemas De otimização Tava pior Tava bem pior Tava bem pior Eu rodo o jogo Aqui A 50 FPS Vamos ver Vamos ver Olha lá Tem Tem Atirando Exatamente Pra lá Os monstros Aqui À esquerda Vai 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 E som das aves Atrás da gente Tem umas aves Que ficam paradas Entendeu Então o som é muito importante Você tem que ficar ligado Olha lá Tem uns cachorros Ali Dá pra entrar Tem um bicho Ali na água Aqui não é um bom local Pra gente ir É um jogo Que ele mistura Exatamente A adrenalina Do FPS A ambientação Do jogo Que é muito boa Mas você tem que pensar Você não tem que chegar lá É muito melhor Você ir na base Do stealth Você tem que parar Pra pensar O que você vai fazer E obviamente Você jogar bastante Conhecer o mapa É importantíssimo Meu problema Estou totalmente perdido Se não fosse o gringo Aqui Eu já levei um teco Lá do caboclo Lá do bicho No início Olha lá Espantou a ave Denunciou A nossa presença Exatamente aqui Ele pegou Uma pista Pronto Está vendo No canto superior esquerdo Nós temos ali Três pontinhos Já E no mapa Olha lá O nosso O Butcher está ali Está longe Para diabo Revelou Pegamos as três pistas Estou escutando passos Opa Matou um Beleza Só que o cara Pode não andar sozinho Pode ser dupla Opa Masteco Você jovem Cadê o parceiro Aqui embaixo Aqui Você vai encontrando Munição Também Você encontra Armas melee Uma coisa Que poderiam até Aproveitar melhor Né Cara Que é exatamente A questão Do loot Vamos lá Vamos lá Então É Temos que ir para lá Estamos indo para o caminho certo É O seu outro cara Poderia Podia estar Sozinho Mesmo Olha a habitação Olha a folhagem Olha o céu Olha as texturas A CryEngine É uma engine Poderosíssima E exatamente Por ela ser tão Poderosa Que as vezes Ela é difícil De se trabalhar Deixa eu entrar Para cá Ficar na encolha Aqui Ali tem Bicho Ninguém ali Vamos lá Vou atravessar Procura Atravessar Sempre fazendo Campo aberto É foda Vai rápido Não tem ninguém Bicho ali Deixa o nosso amigo Na frente Ok É lá mesmo Que a gente tem Que ir Um fica sempre Dando cobertura Para o outro Ali tem outro Bicho Que taca fogo Meu parceiro Se movimentou Isso mesmo Ele está ali Pô Bem aqui Cara Eu vou só Na aba O cara Conhece O mapa O cara Deve estar Jogando Isso aqui Desde o início Tem um Bichão Ali Também Eu estou Só Escutando Só Só Estou Escutando Os bichos Aqui Vamos Vamos Bora Cadê Cadê Tu Ah está Ali Pula Mesmo Joer Mesmo Barulho Ok vamos lá vamos lá fazendo os mesmos passinhos a gente vai ver os meninos dele aqui é aqui kill the butcher lá vem o butcher Temos que matar o bravilho Ah cacete mano, levei não sei da onde, ok aqui no final você tem o sumário da missão com o XP que você ganhou 465 morri, infelizmente o meu parceiro morreu também Então nós tivemos aqui, tinha estatísticas, é porque eu tava com pouca live cara, eu tava só com sei lá 30% da vida, primeiro tapa que eu levei do bicho eu morri E aqui você vai ganhando XP e também din din, 125 beleza, ok, ganhei 708, não eu estou com 708 porque eu ganhei mais de 125 de dólares, é vai é dólares, continue E aqui você tem lá as estatísticas ó, tá dando rank 2, próximo rank 4 eu vou desbloquear a Fire Bomb Então você tem aqui, é, Monster Kills, eu matei apenas um, Total Bunch, nada, aqui ó, mostra o seu ratio de mortes e matanças e assassinatos Aqui sempre vai ser maior isso aqui do que isso aqui comigo, vocês podem ter certeza Boss que você matou, etc Hunters, quando você gasta um Hunter, olha, ele sai, você tem que gastar dinheiro pra contratar os Hunters que estão aqui Ou, aqui é zero, mas acredito que eles vão colocar alguma taxinha também aqui, pra você gastar seus dólares, pra trazer de volta mais um Hunter Você não fica com um Hunter fixo, isso foi o que eu entendi A loja, aqui você, já pode, já desbloqueei ó, já posso usar, já tem din din pra usar esses aqui, certo? Exatamente, Romero 77, ó, damage, range, é tipo uma 12, né, tipo uma, eu acho, de um cano só A Single Barred Shotgun, é uma 12 de um tiro só Você atira, recarrega, ah, esse aqui é muito bom, cara, essa faquinha Era essa faquinha que o meu parceiro tava utilizando ali, pra não fazer barulho Winfield, M1873, e ele faz a comparação, ó, tá vendo? Com o que eu estou utilizando agora, no momento Que é o que eu tô utilizando no meu Hunter atual, né, que eu tô contratado com ele, e ele vai me mostrar o que eu tenho Isso aqui é muito bom também, é uma handgun, é um handcanon, é muito boa também Melee, só rank 20, caraca, só rank 20, velho, Jesus Galera, o vídeo tá ficando por aqui, primeiras impressões, primeiro vídeo, primeiro contato aqui com o Hunter Showdown Trazendo aqui para o canal, eu vou jogar mais um pouquinho, tentar trazer aqui um parceiro aqui do canal A galera lá do grupo do Facebook também, vamos ver se a gente consegue marcar aí alguma partida Pena que por enquanto tá apenas 2x2, né, você pode apenas, o time com duas pessoas Eu acredito que eles vão liberar até 4, eu não sei, 3 ou 4, eu não tenho certeza Tá, se você souber de alguma informação, alguma notícia, coloca aqui nos comentários Galera, muito obrigado pelo acesso, pela sua visita, aqui é o Tadances pedindo Tudo de bom pra você e pra sua família sempre Abraços, beijundas e até o próximo vídeo, galera, valeu Foi E aí Vamos lá. Vamos lá.